Música Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem vindo ao Venglore Inscrito Venglorioso de verdade, dá like antes do vídeo carregar Então o que está esperando? Desce aqui embaixo e deixe já o seu joinha A meta de likes para esse vídeo é de 700 Pessoal, seguinte, o Venglore acabou de anunciar aqui em um vídeo a futura nova ferramenta Vamos dar uma analisada aqui no que essa ferramenta pode fazer Isso aí, como podemos ver aqui, essa nova ferramenta será um sistema de replay Onde você poderá avaliar suas jogadas de qualquer ângulo Tudo em 3D, isso é incrível Essa ferramenta eu esperei por muito tempo e eu acreditei que não estaria no Venglore aqui um dia Porque se tornaria tudo mais pesado Porém, parece que eles encontraram um jeito de acrescentar esse tipo de ferramenta que é o Venglore Vai facilitar muito a vida dos produtores de conteúdo E de você aí que quer registrar aquelas suas jogadas Guardar para nunca mais perder e poder se exibir aí com seus amigos Então é isso, essa será a nova ferramenta Foi uma notícia rápida e já estou indo porque é sabadão, meu amigo Tchau e até a próxima Mas nos vemos em House Unfold Ah, não se esqueça de avaliar esse vídeo deixando seu like E comentar aqui embaixo qual a sua opinião sobre essa nova ferramenta Tchau 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 Tchau